O que que acontece? A gente sempre foi muito sincero, eu e vocês aqui da LAI, de verdade mesmo. É muito... Vocês vão pegar e falar que é 1º de abril, eu queria muito de verdade que fosse 1º de abril. Aconteceu uma parada, tipo assim, meio que chata no dia de hoje. Eu sei que, tipo assim, vocês não vão acreditar, mas vamos lá. Ó, eu não sei se vocês perceberam que hoje tá faltando uma pessoa aí no chat. É... Tem uma pessoinha muito especial que tá faltando aí no chat. Cara, era uma pessoa muito incrível, é um dos azulzinhos, é um dos... Do... E eu fiz questão de parar a live aqui agora, porque a família dele também tá vendo. Então, eu já queria mandar um abraço pra família e falar que ele é muito incrível. Chate, infelizmente, é com muita dor no coração mesmo. É a gente... Eu venho aqui falar pra vocês que o nosso ADM Flávio, ele morreu, gente. O nosso menino morreu. Eu queria muito que fosse 1º de abril. E que fosse mentira, mas não é o Flávio? Eu, provavelmente, vocês conhecem ele. Ele é... Ele é ADM. Ele provavelmente... E não sei se... Provavelmente ele já falou com algum de vocês aí do chat. E... Não sei... Dificilmente ele dava banimento em alguma pessoa assim aí. É... E aqui, como a gente trata muito uma família, é... Eu precisava vir aqui falar isso pra vocês. Cara, eu tô completamente, cara... Eu juro. Eu tô fazendo essa live aqui na... Eu tô sendo muito forte pra fazer essa live. Essa que é a real. A gente foi, brincou ali na parada da Dani. É... Inclusive, eu queria... Eu queria muito dar os parabéns a todos os ADMs aí do chat. Todos os azulzinhos. Porque eles já sabiam. Só que a gente tentou ao máximo não mostrar pra ninguém. Porque o Flávio, ele... Ele sempre gostou de coisa... Ele sempre gostou de transparecer felicidade. E eu não queria, tipo assim, que a live inteira ficasse falando sobre a morte dele. Sabe? Cara, é uma perda irreparável. Pra vocês terem uma noção. O Flávio, ele é membro há mais de dois anos aqui no chat. Isso, mano, é uma coisa que, tipo... Eu queria muito, muito, muito de coração, velho. Eu queria muito ser mais perto de vocês, mas eu não consigo. Tipo, eu não... Eu não faço... Eu não consigo ser tão perto assim de vocês, sabe? Cara, eu tô... Cara, eu tô devastado, mano. Vocês não sabem o tanto que eu já chorei hoje. Eu não queria fazer essa live aqui. De verdade, eu não queria. Eu só fiz essa live realmente por causa dele. Porque eu sei que ele gostaria demais. Não sei... Provavelmente ele tá lá do lado do papai do céu. E ele tá assistindo essa live junto lá com ele. Eu tô fazendo essa live por ele, mano. Mas eu tô muito devastado. Eu não queria já... Mas, cara... O Flávio... O Flávio, ele é... Um dos moderadores mais antigos daqui da casa. Mais antigos aqui da live. Mano, você já viu ele no chat. Você já viu ele no chat. Certeza. E ele é a pessoa... Do começo da live, ele é uma das primeiras a chegar. E ele era uma das últimas a sair. Ele sempre ficou na live inteira. E aí, tipo assim... É isso que corta demais o meu coração. Porque... Eu descobri isso hoje de tarde. Através da família dele. É muito dolorido. É muito triste. Sabe? Eu queria, de novo, mandar um abraço. Porque... Mandem coraçãozinho. Provavelmente a família dele tá assistindo agora, sabe? Mandem coraçãozinho aí no chat. Então, eu queria mandar um abraço pra mamãe dele. Um abraço pros parentes dele. Eles tão assistindo a gente. A gente avisou. E... Eu não sabia disso. Sabe? Mas o Flávio... Ele... Parecia que ele tinha uma paixão absurda pela nossa live. Ele amava. Ele amava. Ele ficava... Mano, quando não tinha live, ele ficava chateado. E depois que eu fui perceber que, tipo assim... O Flávio, ele era cadeirante. Ele tinha um probleminha de... Eu não vou saber explicar certinho, sabe? Mas... Tipo, é muito... Cara, é muito triste pra mim. É muito triste pra mim ter que chegar e falar pra vocês que, mano... Uma bolinha azulzinha tão linda e tão perfeita não vai tá mais aí no chat agora junto com a gente, mano. Cara, começou a live hoje. Meu Deus do céu. Eu queria muito que ele estivesse ali, velho. E aí, mano... E aí, eu acho que, tipo, só... Por isso que eu pego e falo, mano... Mano, eu queria muito pedir perdão, velho. Perdão por eu não tá tão presente, assim... Do jeito que eu queria tá do lado de vocês, sabe? Mil desculpas, mano. Eu queria ser muito mais. Mas eu não consigo. Porque eu já cuido um pouco da minha família. Cuido um pouco da minha mãe. Não sobra muito tempo. Entende? Então, poxa... Mil desculpas, chat. Puta que pariu. Eu queria muito tá presente. Eu sei que, mano... Cada um de vocês aí que... Que tão aqui na live agora, às vezes... Pau tá torando lá fora. Mãe e pai tão brigando. Tá tudo errado acontecendo na vida. Mas a gente consegue se distrair. Tá tudo bem aqui na live, sabe? Mano, eu queria, às vezes, fazer muito mais que só isso, mano. Mas eu não... Nesse momento, eu não consigo fazer mais. Entende? Eu fui descobrir, eu acho que... Mano, eu fui descobrir pouco tempo agora. Que ele era debilitado. Que ele era cadeirante. Que ele gostava. Tinha um amor absurdo aqui por essa live. E ele... Pra... Meio que resumir. E... Parece que ele... Ele tem... Ele era muito fraquinho em questão de... Tipo, qualquer doença pra ele era muita coisa, sabe? E aí, parece que ontem ele tava muito doente. Por isso que, tipo assim, mano... De novo, obrigado a todos os ADMs. A todos os azulzinhos que tão aí no chat. Eles aguentaram a bronca demais. Igual eu falei, todo mundo já sabia. A gente só não sabia como pegar e contar pra vocês. Mas... A minha ideia não era nem fazer live hoje. Mas como, mano... Eu precisava disso. Eu falava, mano... Isso aqui é por ele. Sabe? Então... Flávio... Eu fico... Eternamente lisonjeado. O tempinho que você passou aqui com a gente. E pode ter certeza. É... Que... Eu sei que a família dele vai achar... Vai pegar e vai falar assim... Nossa... É... Aruan, você, o chat... Você e a live fizeram muita diferença na vida... Não... Não... Vocês não fazem ideia da diferença na vida nossa... Que esse moleque fez, mano. Então... Chat, eu peço... É... É... É muito triste. Igual eu falei pra vocês. É muito triste. É muito doloroso. Eu queria não trazer isso aqui pra vocês... De verdade, na live. Mas é... Essa live aqui sempre foi isso. A gente é muito sincero. A gente é muito brincalhão. É... A gente aprendeu a não mentir... Um pro outro. Eu não podia jamais vir aqui falar pra vocês que tá tudo bem. Flávio, pra quem não sabe, ele era do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que ele vai fazer uma falta muito grande aqui na nossa live. Eu não tive tanto contato com ele. Gostaria de ter tido mais, igual eu falei. Nunca cheguei a conversar com o Flávio cara a cara. Mas a gente mandava... Eu mandava mensagem pra ele. Não era muito também. O que hoje, poxa... Eu queria ter mandado muito mais. Eu peço até desculpas. Mas, infelizmente, o nosso... O nosso ADM maravilhoso. Que era o mais... Mano... É um dos mais fodas. Um dos mais fodas daqui do chat. Ele partiu, o chat. Então... Eu tinha que ser sincero com vocês, pelo menos nessa parte. E é isso. Tá bom? Eu não queria que, tipo assim, isso estendesse muito na live. Porque é igual eu falei pra vocês. O Flávio, ele sempre foi uma pessoa muito... Cara, muito carismática. Ele sempre tava... Mano, sorriso. Ele sempre tava querendo. Ele tava fazendo algo. Tava elevando o alto astral do pessoal. Sempre foi uma pessoa muito boa. Sempre foi muito foda. Mano, eu... Cara, era muito demais. E não tinha tempo ruim. Era quinta, era segunda, era quarta, era sexta. Era final de semana. Era no ano novo. O Flávio tava aqui junto com a gente. Então, sinta-se muito, muito, muito abraçado. Você e a familiazinha aí do Flávio. Eu tenho plena certeza que a gente vai... Cara, a gente vai sentir muita falta dele. A gente vai sentir muita falta desse cara. A gente ama ele demais. O Flavinho hoje tá lá com o papai do céu. Tenho certeza que ele tá assistindo essa live aqui junto com a gente. E é isso. Eu não sei o que mais falar, sério. Mas em memória demais agora do Flavinho, eu vou tá encerrando agora essa live. Beleza, Jat? Queria agradecer todo mundo que ficou aqui até agora. Tamo junto. E até a próxima live, tá? Tchau, tchau. Amém.